Como está? Existe tanta dúvida e tantas divergências na opinião sobre tomar remédio para vermes. Qual remédio tomar? Quem precisa utilizar? Quais sintomas podem dar? O que pode repercutir ao longo de uma vida se você não tomar remédio para vermes? Além de muitos outros mitos e verdades e algumas histórias interessantes que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico, cirurgião, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Eu sou coloproctologista e eu gostaria antes de começar esse vídeo de fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse vídeo com familiares que você goste. São informações relevantes que vão fazer a diferença, porque são informações com comprovação científica, informações passadas por um especialista e não é apenas um achismo. A segunda coisa, se você puder já fazer agora de início para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like, que isso aqui é algo irrelevante para você, mas para o nosso canal. Meu canal é meu, é teu. Todas essas informações eu trago para ti, para tua família. É importantíssimo. Então, se você puder fazer isso, eu te agradeço muito. E você que nos segue, gosta dos nossos vídeos e não é inscrito no canal Planeta Intestino, se inscreva agora. É gratuito. Clica onde diz inscrever, vai aparecer um sininho. Se você clicar, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos. Pessoal, eu vou começar esse vídeo com uma história bem curiosa. Eu estava recém agora acabando a quarta cirurgia aqui no bloco cirúrgico da minha cidade. E eu estava lembrando dessa cidade. Uma história muito curiosa que talvez muitos médicos, até mesmo da coloproctologia, vão passar ao longo de uma vida e nunca vão ouvir. Eu tenho um paciente meu que eliminou um vermes, um parasita, pelo ânus. E, na verdade, ele teve que ter auxílio da esposa para puxar esse vermes. Parece uma história de filme, né? Ou algo anedótico que a gente só lê em livro, né? Isso aconteceu com um paciente meu. E eles puxaram, eles fotografaram, eles me trouxeram. Ele tinha aproximadamente seis metros de comprimento. Era uma tênica. Já vamos aqui com o primeiro conceito, que o maior dos vermes, dos parasitas, que podem colonizar o homem é a tênica. Já tem descrições na literatura até 14 metros. Mas são coisas que a gente mais lê, aprende na faculdade, mas muitas vezes que não tem nenhum caso em toda a tua vida. Inclusive, foi um caso extremamente constrangedor, que ele teve que chegar para me contar isso aí, bater um foto. A mulher dele estava absurdamente preocupada, nervosa com tudo que aconteceu. Mas eu comecei a conversar com ele e tem uma história mais curiosa ainda. Esse senhor se alimentava de carne crua, diretamente do açougue. Pegava a carne, lavava e comia ela sem cozinhar, cozinhar sem passar numa chapa e sem fazer absolutamente nada. Alguns até me disseram, algumas pessoas que presenciaram essa situação, porque ele acabou contando com alguns familiares, e disse, amor, sou eu é canibal, que come carne crua. E, na verdade, aconteceu essa história aí. Outra história que já aconteceu com três ou quatro casos, ao longo desses meus vinte e poucos anos que eu trabalho já como médico, de pessoas que estavam beijando o namorado ou o esposo, e notou algo na boca e eliminou vermes pela parte da boca. Na verdade, era uma lombriga, que o nome técnico era um áscaris. Então, são histórias desse tipo que chamam a atenção de muitas pessoas. Outra história que é interessante, aconteceu na nossa clínica, o meu pai, ele é urologista, trabalha conosco, faz 48 para 49 anos de urologia, doutor Clóvis Lemos, e ele me chamou, me interrompeu numa consulta, para dar uma olhadinha, nós vimos dentro de uma bexiga, um áscaris, uma lombriga morta, na ecografia, muito bem vista. Depois, foi retirado, e realmente era um áscaris. Na verdade, já contei essa história de uma pessoa que praticava coito anal, sexo anal, sempre sem preservativo, com pessoas desconhecidas, e acabou adquirindo um parasita dentro da bexiga. Também é um caso muito raro, muito esporádico. Muitas pessoas acabam me perguntando se isso é comum, é extremamente raro. Como também tem casos de vermes que vão para o pulmão, chama-se de síndrome de Lufler, ou vão às vezes para vias bilhares, conseguem sair da parte do intestino, porque a maioria dos vermes, eles não coabitam no colo, no intestino grosso. É mais no intestino delgado, ok? E acabam chegando nesses locais, geralmente quando é uma infestação, quando tem grande quantidade. Então, na verdade, o assunto é muito amplo. Eu poderia ficar aqui para vocês falando 3 horas, 4 horas, apenas sobre o assunto de vermes, mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro de tudo, Tomar remédio para vermes é obrigatório para todos nós adultos. Óbvio que para criança tem que tomar, tem que tomar no mínimo duas vezes por ano. Em criança, em nós adultos, uma vez no ano. Pessoa que tem muito contato com a zona rural, com a parte de lidar com animais, o animal dentro de casa que tem contato com o rosto, aí também tem que ser duas vezes no ano. Então, você pode parar de ouvir essa história de alguns até mesmo médicos, de não, é bobagem tomar remédio para vermes. Não é bobagem, isso é cientificamente comprovado. Tem estudos e muitos estudos comprovando que a verminose, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é assintomática. E na verdade, esses vermes podem ir consumindo substâncias, tipo manganês, selênio, magnésio, zinco, e vai consumindo de forma muito lenta. E nós não sabemos que nós estamos perdendo. E, na verdade, muitas vezes, quando for dado um problema, por exemplo, alguns estudos estão relacionando algumas demências cerebrais com o déficit de algum tipo desses minerais, possivelmente com pessoas que nunca se desverminaram ao longo da vida. Olha que interessante. São estudos ainda para serem totalmente confirmados por outros estudos. Mas é interessante, ok? Então, nós temos que evitar de que isso aconteça. ou até problemas pulmonares, respiratórios, que também já foram muito e muito relatados por pessoas. Eu nunca fumei, eu nunca tive problema. E pode, às vezes, ter uma infestação na parte pulmonar, que também é incomum, mas pode acontecer. Mas nós podemos prevenir. Outra grande mito que estão me perguntando muito. Se é verdade que o remédio para vermes dá disbiose, que mata as bactérias boas do nosso organismo. Porque você sabe que se você usar antibiótico para uma gripe ou resfriado com infecção urinária, infecção de pele, mata as bactérias boas, dá uma disbiose por um mínimo seis meses. Por isso, para quem é paciente meu, eu nunca começo um antibiótico sem dar junto também um probiótico. Tem vídeos meus que eu falo aqui sobre probióticos. Se você digitar probióticos, doutor Fernando Lemos, tem vídeos interessantes que vão mudar o teu pensamento em relação ao probiótico. Assista. Mas remédio para vermes, eles não causam disbiose. O único medicamento que pode causar uma certa disbiose, que é usado ainda para vermes, é o metonidazol, que é o famoso nome comercial flagil, que pode causar uma disbiose, mas não é uma disbiose tão severa. Mas nesse caso, eu também utilizo um probiótico. Os demais tipos de medicamentos, nós vamos citar alguns aqui, eu não tenho vínculo com laboratório nenhum, eu não recebo nada de laboratório nenhum, não tenho problema nenhum de citar alguns nomes, até mesmo nomes comerciais aqui, sem problema nenhum, logo nós vamos citar. Então essa história que tem alguns citando, que dá disbiose, tomar remédio para vermes, isso é mentira. Outro detalhe. Mas eu tenho que fazer exame de fezes para tomar remédio para vermes? Eu tenho visto isso muito de colegas, inclusive quando eu dou aula e palestra, até mesmo para médicos, me perguntam isso. Não, isso aí não é verdade. Existe, ah, mas eu faço em três amostras EPF, que é o exame parasitológico de fezes, em três amostras. É melhor em três amostras do que uma? Sim. Só que nós sabemos que como o intestino delgado existe de nove até quinze metros, o intestino grosso de um metro e oitenta até dois metros e trinta, nós sabemos que essa amostragem de três amostras, muitas vezes pode não ser positiva a pessoa ter vermes. Outra coisa, nem todo laboratório faz análise de todos os tipos de vermes que nós temos e que podem ser patológicos e cada vez mais estão descobrindo alguns outros tipos de parasitas, de protozoários que podem causar. Nós temos vários, eu poderia citar muitas coisas para vocês, entamoebas, temia saginata, temia solium, uáscaris, tricúria, tricúria, uma série de outros de vermes. Tem uma infinidade que nós poderíamos fazer um vídeo só com o nome deles, especificamente mais o que causa de sintomatologia. Sobre sintomatologia, tem que ter sintomas para tratar a genética? Não. Muitas pessoas têm dores abdominais, muitas pessoas têm tosses crônicas, muitas pessoas têm algum tipo de anemia, muitas pessoas têm algum tipo de desenqueria, que é tipo uma diarreia intermitente, que pode ser causada, sim, por verminose. Mas eu afirmo para vocês que mais de 80% dos vermes que as pessoas colonizam, eles não dão sintomas. Então, por isso que fica só para que tomar. Então, é muito importante a minha orientação como coloproctologista, é que você utilize. Outra coisa que eu quero falar em relação à coceira anal. Vocês já devem ter ouvido falar que a coceira anal é o vermes chamado oxíurus, né? Ou enteróbios vermiculares, também é um outro nome. Pessoal, isso é mais lenda do que verdade, sabe? Desculpa dizer para vocês que às vezes tem as lendas, só que até muitos médicos sempre me perguntam em relação a isso ali. Só acontece isso se for uma infestação. Existe a lenda que ele vai lá e coloca os ovinhos de noite, enquanto a pessoa dorme e daí dá aquela coceira anal. Isso aí até pode acontecer, isso aí não foi invenção de alguém, mas é só no caso de infestação. Coceira anal, muitas vezes é uma doença hemorroidária interna que está produzindo uma secreção nuca que causa a coceira. Muitas vezes é uma micose anal. Muitas vezes é uma dermatite de contato. Muitas vezes é uma dermatite com algum produto químico, algum sabonete que a pessoa está utilizando. Então você não precisa ter coceira anal para tomar o remédio de vermes. Outra coisa, quais remédios devemos usar? Doutor, eu tenho o metronidazol, que é o flagil. Tenho o secnidazol, o secfar. Tenho o zalbendazol, de várias marcas, chamado parazin. Tenho o nitazoxanida, que é o anita, ou azox, ou mint, ou tanísia. Existe ivermectina, com vários nomes, plurimec, ivermec. Agora está muito na moda em relação a usar alguns médicos indígenas para diminuir a carga viral do coronavírus. Qual que eu mais gosto? Vou ser bem certo para vocês. O que eu mais utilizo para pacientes que querem tomar como preventivo é o albendazol durante 5 dias. Cuida na caixa se ele é mastigável ou não. Tem uma marca original do albendazol que é mastigável, que eu gosto bastante, que é mastigar um comprimido após o almoço durante 5 dias. Cuidado que a caixa vai dizer dose única. E muitas pessoas acham que vai tomar só um e está resolvido o problema. E muitos médicos dão por causa dessa história escrito dose única. Tem que ser no mínimo 5 dias para pegar os vermes adultos, as larvas, os cistos e os ovos durante 5 dias. Gosto muito de utilizar. Ou eu gosto muito de utilizar nitazoxanida. Eu sei aqui, nitazoxanida, nitazoxanida, que você vai usar de 12 em 12 horas durante 3 dias. E eu gosto também de variar. Ah, tu usou um. No outro ciclo, tu utiliza outro. Sequinidazol, eu não gosto muito de utilizar. Se tem para você tratar o sequinidazol para mulheres com corrimento vaginal, eu prefiro muito mais indicar isso que os ginecologistas indicam do que para a parte de zeminose. O metronidazol que eu falo, eu gosto. Gosto. Mas para pessoas que também têm dores abdominais inespecíficas, muitos gases também, que eu estou pensando em alguma giardia mais resistente, o metronidazol para pegar a giardia, ele é excelente. Tinha os outros medicamentos mais antigos, os giarlan, a tenaz, economia e comerciais, para aqueles que muitos deles estão descontinuados. Para o amulato de pervínio, para usar também para o oxiúreos, que era o pervin, também está muito descontinuado. Mas você usando os remédios para vermes, eles no dia certo, você consegue pegar a maioria desses vermes. Se não resolver, aí sim você tem que também consultar com um médico, com um colopatologista, que ele vai te indicar certinho, você que tem vermes, às vezes, multiresistentes. Sobre a ivermectina, eu não uso muito, pessoal. Vou ser bem sincero. Existem alguns estudos mostrando que o ciclo da ivermectina deixa de já pegar alguns tipos de verminose, que não vem ao caso, nós citávamos aqui quais são os tipos. Não é ruim. Mas, de vez em quando, para você intercalar, pode. Mas, como rotineiro, eu não sugiro. E outra coisa que eu quero finalizar o vídeo. Ah, não posso me esquecer de um detalhe. Antes de contar uma coisa que é... Outro detalhe que é bem importante. Pessoas que estão encucando muito com a parte de vermes. Não posso esquecer uma coisa. Pessoal, é muito importante isso. Nós temos uma página no Instagram, dr.fernando__lemos. Doutor, dr.fernando__lemos. que ele está assim, baixinho, lemos. Não siga lá. Nós trazemos coisas diferentes que nós trazemos aqui no YouTube. E coisas interessantes de cirurgias, de pacientes meus. Pessoas que estão sentindo melhoras grandes e descobrindo grandes coisas que não descobriram em relação à sua saúde através da nossa página no Instagram. Mas se você colocar dr.fernandolemos, você vai chegar lá na nossa página. Eu te espero lá. Me siga lá, que é muito importante. E aqui na descrição do vídeo, embaixo do título aqui, também tem um link do Telegram, que é um grupo exclusivo VIP que nós temos. É gratuito. Se você quiser fazer parte também, eu te espero ali. Pessoal, outra coisa que eu não posso acabar sem falar. Tem muitas pessoas também que estão encucadas, perdão o termo, enlouquecidas de que estão com vermes, que a coceira no ânus delas é vermes, que está sentindo uma coceira na garganta, que é verminosa, que está com uma tosse, que é vermes, já fez tudo que já não apareceu nada. Pessoal, por favor, isso acontece seguidamente no meu consultório. Se você foi um médico, ele te examinou, e se ele achou que tem que pedir algum exame específico para descansar a cabeça, fazer algum exame de imagem de tosse, da parte de vias biliares, ou até mesmo algum exame intestinal, para essas pessoas que estão com muitos sintomas, eu sugiro, obviamente, fazer exames e não aparecer nada, não fica achando que você tem vermes sem ter. Você não fez o tratamento, você está sentindo alguma coisa, aí você tem que pensar em algo diferente. Eu tive uma paciente minha, eu vou citar para vocês, ela pode ser que esteja até assistindo aqui, uma paciente de 44 anos, rodou esse Brasil, caiu em mim, dizendo que tinha vermes. Ela caiu em médicos, e médicos corretamente fizeram colonoscopia nela, fizeram ressonância de tórax de abdômen superior, pediram, inclusive, endoscopia e nada. Eu dei para ela um medicamento para baixar a adrenalina, eu dei um ansiolítico para ela, e melhorou os sintomas dela. Ela estava tão inculcada com isso, inclusive, ela me mandou uma mensagem, disse, olha, depois de 12 anos, meus sintomas estão diminuindo. Então, não fique também inculcando. Faça o tratamento, resolva, procure um médico que ele vai te orientar certinho, qual remédio tomar, que prescrição vai te dar, mas essa é a minha orientação para a vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, é extremamente importante. Compartilhe o permisso com os teus familiares, em grupo de WhatsApp, que você vai ajudar muitas pessoas. Eu te espero lá no Instagram, dr.fernandoleuza. Um abraço a todos.